A nova temporada do Pedrito Coelho Tem dos brancos mais madurinhos que há E groselhos de marintas E já está quase a chegar ao Canal Panda Não quero ver Claro que queres E vais adorar Ai sim, a sério? Sim, porque vem aí muitas travessuras Só temos de estar de olho bem aberto e muito atento E aventuras repletas de amizade És um patinho amoroso A história do Pedrito Coelho, nova temporada Episódio duplo Estreia 1 de Julho, às 13h No Canal Panda Canal Panda É, visse